Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo portal do Conselho Tutelar.com.br e é claro, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br Luciano Becciati. E aí, já se inscreveu no canal? Olha, se você está assistindo esse vídeo pelo portal do Conselho Tutelar, dá um pulinho lá no YouTube e clique no botão inscrever-se. E se você já está no YouTube, desce um pouquinho aí a barra de enrolagem e clica no botão vermelho. Assim, toda vez que eu publicar um novo vídeo sobre os direitos da criança, e é claro, sobre as atribuições do Conselho Tutelar, você vai ser informado em primeira mão. Olha, estou publicando agora uma nova série de vídeos que vai tratar de leis que estão à parte do Estatuto das Adolescentes e que o Conselho Tutelar tem que conhecer. Por quê? De uma forma ou de outra, também garante direitos humanos de crianças e adolescentes. Vamos assistir? Vamos lá! Bom, agora vamos falar da Lei 12.398 de 2011. Essa lei trata do direito dos avós de acessarem os netos. Olha que interessante! Lá no Estatuto das Adolescentes, você sabe que entre os direitos fundamentais, lá no artigo 4º, está o direito de convivência familiar e comunitária. Porém, esse direito, infelizmente, tem sido violado pelos próprios pais, né? Ou por um dos genitores, por exemplo, que impede o outro de ter acesso, né? Bom, aqui seria necessário falar um pouco de alienação parental, né? Por que não? Você sabe o que é alienação parental? Alienação parental é quando alguém, por exemplo, um dos pais, né? Ou o pai ou a mãe, né? Ensina a criança a odiar o outro, né? Implanta na criança um sentimento de ódio, de repulsa ao outro. Eu tenho visto alguns vídeos na internet, assistindo algumas palestras, onde a explicação sobre a alienação parental fica muito curta e restrita à seguinte opinião. É quando o genitor que está com a guarda dificulta o acesso do outro ou, né, implanta mentiras, distorce a imagem do outro. Sim, é isso também. Porém, a alienação parental, ela pode ser cometida de forma mais ampla. Quando, por exemplo, o pai ou a mãe impede que os familiares da outra família, por exemplo, vamos falar aqui a família paterna, né? A mãe impede que a criança acesse a família paterna, os avós paternos, os tios paternos. Isso também é alienação parental. Ensinar a criança a odiar toda a outra família. A família do seu pai não presta, por exemplo. Então, sabendo que muitas vezes essa privação de acesso à criança também atinge os avós, em 2011 foi publicada a Lei 12.398. Bom, se você está assistindo esse vídeo pelo canal no YouTube, youtube.com.br.lucianobechatti, eu te convido a ir lá no portal do concepitalar.com.br, que logo abaixo desse vídeo tem um botão vermelho que tem o link, que vai te levar lá para o site do Planalto, onde tem a lei na íntegra, tá? Então, para resolver essas situações, em 2011 foi publicada essa lei. E eu vou ler aqui um trechinho para você, o parágrafo único do artigo 1589. Nossa, Luciano, essa lei tem 1580 e poucos artigos? Não, é que a Lei 12.398 de 2011, ela alterou o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, é uma lei que alterou duas leis maiores, o Código Civil e o Código de Processo Civil. Então, eu vou ler agora o artigo 1589 do Código Civil, tá? E diz assim o parágrafo único desse artigo. O direito de visita, então abre aspas, né? O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observando os interesses da criança e do adolescente. Então, eu julguei que era importante, penso que é importante o conselheiro conhecer essa lei, porque não é raro os avós procurarem o concepitalar, relatando a dificuldade de acessar os netos. Essa dificuldade pode ser gerada por abusos do poder familiar, né? Onde os pais, como eu estava falando agora, né? Um dos pais, por exemplo, tenta afastar a família do outro. Os avós têm direito a acessar os filhos. E lá no artigo 4º do Estatuto do Adolescente, diz que um dos direitos fundamentais da criança e do adolescente é o direito à convivência familiar e comunitária. Fale só, é uma lei que complementa um direito fundamental. Os avós também têm direito de visitas. Como ter acesso a esse direito? Bom, se os avós procuram o concepitalar, é importante dizer que não. O concepitalar não regulamenta direito de visita dos pais ou dos avós. Muito menos determina a favor de pensão, guarda. Não é isso. Porém, essa demanda chegando ao concepitalar e o concepitalar sendo um funcionário público, tem que atender bem e orientar bem a população. Então você vai ouvir esses avós, vai fazer o registro do atendimento, porque sim, você fez um atendimento e você vai orientar eles a acessarem a justiça. Através da contratação de um advogado ou nos municípios que têm a defensoria pública. Através da defensoria pública, nas regiões onde tem escola de... Faculdade de Direito, tem escola de aplicação. Buscar esse serviço gratuito de acesso à justiça. Para quê? Para que a Lei 12.398 de 2011 seja concretizada e os avós, tanto paternos quanto maternos, tenham o direito de visita. Enfim, conselheiro, é preciso que você conheça mais. Você vá além do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para encerrar, não me abandona ainda, você já assistiu o vídeo que eu explico que todo conselheiro trar se equipara a servidor público? É um dos vídeos mais importantes que eu publiquei até agora. Você pode acessar pelo youtube.com.br ou pelo portal do conselho trar.com.br. É um vídeo que eu explico que sim, o conselheiro trar se equipara a servidor público no sentido amplo. Assiste lá, tá? Porque o conselheiro trar não é um prestador de serviço, tá? Nenhum comum em cooperação com a administração, nem um agente honorífico, tá? Ele é servidor público no sentido âmbito da palavra. Ok? Gostou do vídeo? Então já dá um joinha aqui embaixo e compartilha ele nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!